Oi, eu sou Maria Menezes, atriz, e é com muito prazer que eu vou falar sobre Ângela como massoterapeuta. Na minha trajetória, eu sempre me machuquei muito, repetindo movimentos, o ator fica em temporada muito tempo com a peça, adquire algumas tensões crônicas, e Ângela sempre foi a minha salvação, com aquelas mãos de cura dela. E quando ela não podia, eu recebia massagem de outras pessoas, também muito sérias e profissionais. Mas eu tenho que dizer que a massagem de Ângela tem um diferencial, tem um borogodó. Eu diria que se fosse literatura, a massagem dos outros seria um texto bem escrito, e a de Ângela seria um poema. Porque a massagem dela transcende só o toque, né? Ela vem com essa missão que a Ângela tem, com as mãos. Ela é artesã, ela é arquipeta, ela tem esse toque de cura. Então, cada manobra que ela faz, vem cheia desse repertório que ela adquiriu ao longo da vida, do Rolfing, da massagem relaxante, da massagem ayurvédica, e dos conhecimentos, né? Do yoga, de todas as atualizações que ela continua fazendo. Ela estuda muito, ela se atualiza muito. Então, a massagem dela é variada, é pessoal, ela faz com a intensidade que você precisa, as manobras são muito diversificadas. Então, é uma experiência realmente que vai além do toque. Ela é muito cuidadosa, ela cuida da temperatura, ela cobre você, ela cuida do ambiente, ela cuida da energia, da ventilação, ela cuida de tudo. E se vacilar, se você pedir, ela faz um cafuné e um denguinho. É top demais, um espetáculo. E se você está interessada em aprender a fazer massagem, eu fortemente indico Ângela. Porque além de todo esse saber acumulado, além de toda essa alquimia, essa missão que ela tem de cura com as mãos, esse interesse, esse estudar, esse se atualizar, ela ainda tem didática. Ela foi professora, ela estudou inglês, ela estudou português, então ela tem metodologia. Então, além do conhecimento, ela tem a forma de passar o conhecimento e com certeza ela vai dar muitos truques, muitas dicas, uma pessoa que já trabalha há muito tempo e que vai dizer coisinhas que vão ajudar no dia a dia da pessoa que quer aprender a fazer massagem. Recomendo fortemente.